Olá! Estão preparados para mais uma aula? Peguem o caderno de português, porque hoje nós vamos fazer um ditado. Mas é um ditado um pouquinho diferente. Preste atenção que eu vou explicar, tá bom? Hoje nós vamos fazer o ditado mudo. Nesse tipo de ditado, eu mostro apenas as figuras e vocês deverão escrever o nome de cada uma. Tudo bem? Não esqueça de escrever o cabeçalho no seu caderno, o nome atividade e o nome ditado no número 1. Então vamos começar, tá bom? Tudo prontinho? Não, Chavinho, agora não é hora. Nós vamos começar o ditado. Em 3, 2, 1... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ufa! Terminou! Pronto! Terminamos nosso ditado. Não esqueça de fotografar e mandar para a correção. Beijos e até a próxima aula!